SEGA 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 You go on ahead I got to battle! SEGA Just try not to hit me Wake up fool Thanks man I'm out of ammo Catch Hostiles on the second floor Roger Leave them to me Damn it Are you out of your mind? Get out of your way Get out of your way Get out of your way Isso! Não é minha! Você é tão louco! O que? Por que você está perdendo? Você é tão rápido! Ládias! Você tem companhia! Você tem um! Você tem um! Nós devemos estar filmando as flores! Agora o que? RENADE! Para tudo que você tem! Nós precisamos dividir e avançar! Não podemos fazer isso em frente! Deixe o bom tempo rodar! O que? Você tem um! É uma história que seguem. A equipe de XVI é uma história que está fazendo o que é que está escrito. O que é que está? O que está? O que está no Estado? É um... Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query